Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 014, quinta-feira, 02 de junho Oswaldo segue disposto a descobrir quem Estrela verdadeiramente ama Crisanta diz a Rosélia que não gosta de fofoca E não acredita que Carmen esteja esperando um filho de Salvador Imediatamente esse boato se espalha por todo o povoado Guilherme tenta convencer Estrela a ir com ele ao povoado vizinho Para lhe comprar algumas coisas Estrela se nega, dizendo que ele não tem obrigação nenhuma de lhe dar presentes Pois não são família nem amigos Oswaldo pergunta a Victor se ele sabe quem está roubando o amor de Estrela Ele se nega a responder, dizendo que pergunte a própria Estrela Na casa de Leão, Helena dá a Salvador uma roupa de Jorge Para que ele possa ir à festa que Estrela está organizando Bracho ameaça Carmen, dizendo que ela se tornou uma oferecida Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais